Tu não é de favela, tem nem 12 anos e ainda nem sabe o que é traficar Tô jacara é bordado na minha lalá, vadia safada, vinte bug, passa a vigela que eu sou postulado Cape, gente da cruz exalada, meu peito se tosse guardado no poste dos pênis Cromada é a peça que molha, você deva e passa de mim Na porquinha, ela se molha, só jogue minha voz Tocando embaixo dos lençóis, tô sentando por dia Tô lacrado na beca, tem luz e tudo Contreente, borra o batom, o Noel te pega no cantinho Com o chat no canto, tu fica molhada porquê tu sabe o que é traficar Do lado meu pé, tem um neck blindado porquê tu sabe o que é traficar Tô bem trajado, olhe o peito, peço da neck, peço da lacoste, admiro minha fé por seu rio de sol Depois dessa arte do kitbunk com o que é traficar Eu vou te ir, rebola